Oi gente, trazendo mais um vídeo aí do Armarinhos Fernando da Rua 25 de Março. Aqui você encontra os melhores preços de utensílios domésticos, utensílios de cozinha, preços acessíveis. Espero que vocês gostem, então vamos conferir o vídeo completo. Oi gente, eu sou a Lete Pinheiro e voltei novamente aqui no Armarinhos Fernando da Rua 25 de Março para conferir as novidades e atualizar os preços para vocês. Aqui você vai encontrar os melhores preços, bem acessíveis. Vou começar mostrando essas peças aqui ó, de plástico, de melamina, bacias, bols, tigelas por R$ 4,50. Várias peças coloridas, essas tigelinhas aqui ó, tá saindo R$ 4,50 colorida de plástico, várias opções de cores. Olha aí gente, tem redonda, tem quadrada. São vários modelos. Olha esse outro modelinho aqui ó, que tá lindo também, colorido. R$ 4,50. Tem tigelas de cerâmica também, gente, que tá saindo por R$ 9,50. Olha aí gente, a variedade. Essas tigelinhas aqui tá R$ 9,50. E a tigela maior tá saindo R$ 10,90. Aqui tem esses potinhos de vidro com tampa ó, com tampa de trava por R$ 8,99, bem baratinho gente. Olha aí gente, que bonitinho, um pote hermético com tampa de trava, saindo por R$ 8,99. Muito barato. Boleira com tampa, R$ 31,50. Olha gente, chegaram bastante desses baldes aqui ó, baldes retrátil dobrável. Esse aqui é de 10 litros, tá saindo R$ 34,90. Olha esses banquinhos dobráveis, tá saindo R$ 22,99. Tem várias caixas organizadoras, por R$ 23,90. Essa aqui tá saindo R$ 24,90. Aqui tem essas lixeirinhas de pia por R$ 6,90. Tem redonda quadrada, essa aqui ó, tá R$ 2,99. Olha que bonitinha, essa lixeirinha aqui ó, de orelhinha, tá saindo R$ 9,90. Tem essa lixeira bem grande, por R$ 73,90. Lixeira de inox, com pedal R$ 59,90, de 8 litros. Olha os baldes retrátil gente, dobrável. Tá saindo R$ 23,90. E esse sexto retrátil tá saindo por R$ 39,90. É um sexto gente, bem grande, uma bacia que você abre, fecha. Gente, se você for novo ou nova por aqui, já se inscreva no canal, porque toda semana eu trago vídeos de achadinhos para lá. Olha que legal, esse conjunto aqui tá saindo R$ 15,90 com 5 potinhos, balls com tampa de vidro. É novidade gente, chegaram bastante. Chegaram também esse porta condimentos aqui ó, giratório com 12 peças, por R$ 49,90. O conjunto de postinho gente, vem com 5 peças. Agora gente, vou mostrar pra vocês aqui o corredor das canecas. Chegaram bastante canecas para o dia das mães. Olha, essas canecas aqui, tá saindo R$ 4,50 floral de vidro. Aqui tem vários modelos de canecas, xícaras, de todos os tamanhos. Essas aqui tá saindo R$ 4,99, vários modelos de canecas, xícaras. Deixa eu mostrar uma aqui pra vocês gente, olha aí que bonitinha essa xícara aqui ó, R$ 4,99 de vidro. Tem esse outro modelo aqui também ó, que tá muito lindo, uma canequinha de vidro, R$ 4,99. Essas canecas tá saindo R$ 12,99 para o dia das mães. Aqui tem várias xícaras coloridas por R$ 4,50. Essas brancas tá saindo R$ 5,50. Essas canecas tá saindo R$ 9,90, vários modelos de canecas com frases. Essas canecas branca tá R$ 6,99, essa estampada tá R$ 7,90. Todas essas canecas aqui ó, tá saindo R$ 9,90, essas brancas. Se você está gostando do vídeo, curta, comenta, compartilha. Essa também tá saindo R$ 9,90. Essa aqui ó, de carneirinho, muito linda gente. Todas essas aqui tá saindo R$ 9,90. Vocês ativam o sininho das notificações, gente, porque toda semana eu coloco 3 vídeos por semana. Olha aí gente, os modelos de canecas que chegaram por aqui. Tem essas xícaras aqui que tá saindo R$ 7,99. Olha aí que bonitinhas as xícaras. Olha essas jarras plásticas de frutas, gente, que bonitas. R$ 6,99, de limão, laranja, uva, várias frutas. Olha aí, de abacaxi, de uva. Olha que linda gente, essa é de uva. Tem de limão, laranja, abacaxi, melancia. Olha aí, R$ 6,99. Olha, de melancia, abacaxi. Olha esses potinhos de vidro aqui, o hermético, com tampa de trava, de vidro. Olha que legal, gente. Com tampa de trava e vedação. Tá saindo R$ 24,90. Olha que bonitinho esses potinhos herméticos, todo inclinado. Esse aqui é novidade, gente. Chegaram bastante desses potinhos. E o legal é que ele é inclinado. Olha aí, gente, vários tamanhos. O maior tá saindo R$ 29,90. Olha aí, que legal. A tampa com vedação e trava. Tem o potinho maior, tá saindo R$ 39,90. Olha esses potinhos aqui, ó. Por R$ 9,99. Potinho hermético, com tampa de trava. Nas cores rose gold, dourado. Bonitinho esses potinhos. Tem esse potinho de vidro por R$ 16,99. R$ 14,99. O maior tá saindo R$ 21,90. Esse de cima R$ 21,90. Esse aqui, ó, com lousa. Também, olha que bonito. R$ 16,99. Esse pote maior aqui, tá saindo R$ 24,90. Também com lousa pra você escrever o nome do alimento aí. Olha esses potinhos aqui, ó. De vidro, gente. Com tampa de bambu, tá R$ 14,90. Com tampa de vedação. Esse aqui tá muito barato, esse potinho. R$ 14,90. Esse de cima tá saindo R$ 26,90. Esse aqui, ó, tá saindo R$ 17,90. Ele é maiorzinho um pouco. Olha esse kit para churrasco. Tá saindo R$ 8,99 de faca e garfo. Olha a novidade que chegou aqui. Esse jogo de facas por R$ 19,99. Olha, com quatro facas. Tem na cor vermelho. Tem ele azul. Aqui tem vários copos com canudo. Esse aqui tá saindo R$ 2,90 coloridos. Esses com canudo tá saindo R$ 6,90. De R$ 8,90. Aqui também tem esses vasinhos, gente, de festa. Por R$ 6,70. Ó, várias cores. Vazinhos decorativo para festa. Tem também essas taças inclinadas. Que tá saindo R$ 6,70. Ó, várias opções de cores. Essa aqui tá R$ 11,90 de acrílico maior. Esse suporte para docinho tá saindo R$ 14,50. São vários modelos de vazinhos coloridos. Ó, de R$ 9,90. De R$ 12,90. Esse conjuntinho de pote de plástico tá saindo de R$ 19,99. R$ 750,00. É uma tigelinha, gente, de plástico. Esse copo tá R$ 6,99. Aqui também tem bastante talheres avulsos. R$ 1,99. Ó, garfo, faca, colher. Olha aí, várias opções de cores. R$ 1,99. Esse jogo de jarra com talheres tá saindo R$ 34,90 com 25 peças. Jarra de vidro, talheres de inox. Tem esse conjunto de talheres com 25 peças e suporte por R$ 29,90. Talheres de inox. Olha aí que legal. Tem o suporte quadrado da Fratelli, o conjunto de talheres. O R$ 29,90 de inox. Tem outro conjunto aqui, ó, com suporte. Esse aqui, ó, tá saindo R$ 34,90. Também com 25 peças. Olha aí que bonito. Ele vem com suporte pra você colocar os talheres. Ele é de plástico. E tem esse jogo aqui também que eu já mostrei bastante, gente. Ele vem com uma bandeja divisória que tá saindo R$ 29,90. Jogo de sobremesa R$ 21,90 com 12 peças. Olha, gente, quer comprar utensílios barato? É aqui no Armarinhos Fernando. Olha, esse utensílio aqui, ó, de cozinha. Um garfo por R$ 8,90. Esses utensílios aqui tá saindo R$ 4,50. Aqui também você vai encontrar bastante talheres com preços bem acessíveis. Esse aqui é o pacote com 6 peças. Tá saindo R$ 8,90. Um cabo de madeira. Esse pegador de massa aqui, ó, tá saindo R$ 6,90. Olha aí, gente, quanto talheres tem aqui, ó. Jogo de garfo, faca, colheres. Vários utensílios super baratos. Olha esse ralador de inox. Tá saindo R$ 14,90. Gente, se você está gostando das dicas, deixa seu like, deixa seu comentário. Se inscreva no canal também, porque toda semana eu trago novidades por aqui. Jogo de talheres, cabo de madeira R$ 67,90 com 6 peças. Olha, gente, esse conjunto aqui, ó, de porta-condimentos por R$ 24,90 com suporte e 5 peças. Aqui tem vários galeteiros, açucareiros. Eu já mostrei toda essa parte aqui, gente. Eu tenho um vídeo mostrando toda essa parte aqui. Coqueleteira de inox, R$ 25,50. Essa cafeteira italiana, tá saindo R$ 32,90. Olha, gente, a chaleira de inox lá em cima, ó, tá saindo R$ 19,90. Olha esse conjunto de jarras e taça, gente. Tá saindo R$ 80,50 com 7 peças. Teve alguém que me perguntou onde encontrar jarras de vidro com copos. Tem essa jarra com copos, 5 peças, R$ 19,90. Jogo de xícaras, R$ 24,90. Olha que legal essa chaleirinha de vidro da Lior. Tá saindo R$ 31,90, gente. Eu achei muito barato, já encontrei ela aí com preço bem mais caro. Tem bastante potiche por R$ 10,90 da Lior. Olha que bonitinho, vários modelos lindos. Olha aí, gente, de vidro. Tem bol coração por R$ 9,90. Esse bol daqui é R$ 9,90 da Lior. Olha, tem bastante prato coração também. Esse aqui, ó, tá R$ 19,90 coloridos. Tem de R$ 16,90. O maior tá R$ 22,90. Olha aí, que bonito, coloridos. Olha aí, potiche R$ 19,99. Essa moleira da Wolf tá saindo R$ 12,90. Gente, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, deixa seu like. Se for novo, já se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos novos. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.